Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês Aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus em seu favor, na oração dos 21 dias de Daniel Daniel orou 21 dias, Daniel clamou 21 dias e Deus atendeu E eu já estou vendo neste momento Deus atendendo a sua oração, atendendo o seu clamor, atendendo a sua súplica E trazendo resposta para a sua vida através da oração A oração de um justo pode muito em seus efeitos Você crê? Eu creio nesta promessa E é por isso que aqui estamos neste momento para aclamar a Deus e apresentar a sua vida Nós estamos 21 dias de clamor a Deus 21 dias apresentando a sua vida nas mãos de Deus Apresentando a vida da sua família nas mãos de Deus Vai acontecer um grande milagre das mãos de Deus para a sua vida Descansa no Senhor, meu irmão Descansa no Senhor, meu irmão Porque nesta grande batalha Você não vai batalhar Deus vai batalhar por você Deus vai pelejar por você Deus vai mover as mãos em prol da sua vida E em prol da sua querida e amada família Através da oração, a oração dos 21 dias de Daniel Deus vai realizar um milagre grande na sua casa No seu lar e na vida da sua querida e amada família Eu não sei qual é o teu propósito nesta campanha Eu não sei qual é o pedido que você deseja colocar nas mãos de Deus Mas eu já sei que a mão de Deus vai trazer vitória para a sua vida E para a vida, ei meu querido irmão Das pessoas que você vai apresentar São 21 dias Daniel orou 21 dias 21 dias Daniel clamou a Deus nosso Pai E Deus fez o milagre acontecer na vida de Daniel Vai acontecer na sua vida agora Vai acontecer na vida da sua família agora Vai acontecer no ambiente onde você vive agora Porque agora neste momento de oração Eu já estou vendo Jesus entrando nos hospitais E trazendo um milagre para aqueles que estão doentes Por que pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo Ele viria para nos dar saúde Ele viria para nos dar salvação Ele viria para nos dar o livramento É a Bíblia que está dizendo O profeta Isaías, ele chegou até a profetizar Dizendo que pelas suas pisaduras Pelas suas pisaduras Nós seríamos sarados E é isso que eu quero que você entenda neste momento O Senhor, ele vai trazer o milagre para a sua vida O Senhor, ele veio para fazer a diferença O Senhor, ele veio para trazer o milagre para a sua casa E para a vida da sua querida e amada família No livro do profeta Isaías 53, 4 A Bíblia diz Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Olha que coisa tremenda, está vendo? Mas pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Você crê? Neste momento de oração Eu quero que você coloque tudo nas mãos de Deus Não, 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 não se desespere Não se desespere Porque neste momento Deus vai fazer coisas grandes Acontecer na sua vida E na vida da sua querida e amada família Você daí, eu daqui Vamos clamar a Deus Porque eu sei Que até o término desta oração Deus vai trazer resposta para a sua vida Compartilhe agora mesmo Envie aos seus amigos Envie aos seus conhecidos Envie para o maior número de pessoas Que você possa enviar Porque eu tenho certeza Que a mão de Deus vai atuar E o milagre vai acontecer E Deus vai te honrar Vamos falar com Deus Neste momento de oração Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou mais uma vez Meu Pai Entrando na tua presença Meu Deus Clamamos a ti Senhor Com milhares E milhares de vidas Que estão necessitando Meu Pai Meu Deus É uma resposta Que virá do céu É um milagre Meu Deus Que esta mulher necessita É um milagre Meu Deus Que este homem necessita É algo Meu Deus Que somente A tuas mãos É que pode trazer Para as nossas vidas Então traga Meu Deus Agora Para a vida De cada um Senhor Que está clamando Que está Meu Deus Neste momento Precisando De um mover Das suas mãos Arranca Meu Deus Agora A tristeza Do coração Desta pessoa Arranca Meu Deus Agora A angústia Meu Pai Que está No coração Desta mulher No coração Deste homem No coração Deste jovem Desta jovem Meu Pai Que está Clamando Comigo Agora Ó Meu Deus Eu já Seio Que o Senhor Está com as suas mãos Estendidas Para trazer A cura Meu Pai Para trazer A resposta Meu Pai Para trazer O livramento Meu Deus Agora Para a vida Dos teus servos Para a vida Das tuas servas Meu Pai Que estão De joelhos Dobrados Orando Clamando Suplicando Meu Deus Ó Senhor Hoje É o dia Em que o Senhor Meu Pai Preparou Para trazer A cura Hoje É o dia Em que o Senhor Preparou Para trazer A libertação Meu Pai Para a vida Daqueles Que estão Necessitando Meu Pai De o mover Das suas mãos Tu és Tu és O Deus Que cura Tu és O Deus Que liberta Tu és O Deus Que transforma Tu és O Deus Que age Na vida Daqueles Que estão Necessitando De uma resposta Entra Entra Meu Deus Agora Nesta casa Senhor Entra Meu Deus Agora Neste lar Meu Pai Entra Meu Deus Agora No ambiente Que esta pessoa Vive Meu Deus Neste dia De hoje Eu já posso Contemplar Meu Pai O Senhor Trazendo a cura O Senhor Trazendo A restauração Para a vida Desta pessoa Meu Pai Que não sabe Mais o que fazer Ela está aflita Meu Pai Ela está desesperada Meu Pai Ela está angustiada Meu Pai Mas ela está Perseverando Porque ela sabe Meu Pai Que a última palavra Quem dá Não é o homem É o Senhor Quando vem Para colocar As Tuas mãos O Senhor Quebra o arco Corta a lança E traz o livramento Para a Tua igreja Meu Deus Nesta campanha Dos 21 dias De Daniel Meu Pai Honra Meu Deus A nossa fé Traz Senhor Uma resposta Para o nosso clamor Meu Pai Nos dá uma direção Neste momento Em que nós estamos Precisando de Ti Senhor Nós estamos Necessitando Meu Pai É apenas De uma palavra Do Senhor É apenas De uma palavra Meu Pai O mal vai cair Por terra Oh meu Deus Eu oro agora Apresentando Senhor Meu Deus Essa família Que está De joelhos dobrados Senhor Já enviou O Seu nome Para ser incluído No livro Da oração Meu Pai Os 21 dias De Daniel Meu Deus Realiza Esta grande obra Meu Pai Realiza Senhor Meu Deus É o Senhor É o Senhor É o Senhor Que traz A cura É o Senhor Que traz Meu Pai O livramento Para a vida De cada um Meu Pai Meu Deus Atende Agora Senhor A oração Desta mulher A oração Deste jovem Meu Pai Que está Clamando Que está Buscando Meu Pai Tudo Do que ela Precisa Meu Deus É apenas Senhor De uma Resposta Do Senhor Responde Meu Deus Agora A oração Daqueles Que estão Meu Deus Neste dia De hoje Meu Pai Cabisbaixo Angustiado Sofrendo Meu Pai Meu Deus Está necessitando Senhor Oh Meu Pai Toca Com as Tuas Mãos Está necessitando Da cura Está necessitando Meu Pai Da libertação Da salvação Da transformação Meu Pai Faz isso E muito mais Meu Deus Em prol De vidas Meu Pai Que estão De joelhos Dobrados Necessitando Meu Pai De uma Palavra Do Senhor Meu Deus Quando o Senhor Vem Para fazer Homem nenhum Pode impedir Atende Meu Deus Agora A oração Desta mulher A oração Deste homem A oração Desta jovem Deste jovem Meu Pai Meu Deus Que está De joelhos Dobrados Com a voz Embargada Pelas lágrimas Meu Deus Eu oro Pelos doentes Meu Pai Eu oro Pelos aflitos Eu oro Pelos necessitados Pelos angustiados Meu Pai Eu oro Meu Deus Agora Por aqueles Que estão Senhor Neste momento Meu Pai Perdido Sem esperança Não tem mais Força De orar Não tem mais Força De clamar Não tem mais Força Meu Pai De buscar A Tua Face Meu Pai Mas eu creio No renovo Agora Eu creio Meu Deus Que as Tuas mãos É poderosa Para fazer As Tuas mãos É poderosa Meu Pai Para agir As Tuas mãos É poderosa Para jogar O inimigo Por terra Meu Pai E conceder Esta grande Benção Conceda Meu Deus O desejo Do coração Desta pessoa Nos livra Meu Pai Nos guarda Meu Pai Honra Meu Deus Agora A fé De cada um Que está Clamando A fé De cada um Que está Buscando Meu Pai A fé De cada um Senhor Que está De joelhos Dobrados Clamando Meu Pai Pedindo Uma resposta Do Senhor Pedindo Meu Pai Uma direção Do Senhor Meu Deus Realiza Esta grande Obra Realiza Meu Deus Este grande Milagre Na vida Deste povo Meu Pai Meu Deus Que já entendeu Que a oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Meu Deus E meu Pai Nós aprendemos Meu Pai Com Daniel Daniel Não abaixou A cabeça Daniel Orou Meu Pai Daniel Insistiu Meu Pai Daniel Perseverou Meu Pai Meu Deus Daniel Não correu Da batalha No meio Dos decretos Daniel Continuou Orando Oh Meu Deus Eu creio No poder Da oração Meu Pai A oração Revoga Decreto A oração Vence Qualquer tipo De muralha A oração Vence Qualquer tipo De obstáculo E é por isso Meu Deus Que aqui estamos Orando Clamando Suplicando Neste momento Meu Pai Move A tuas mãos Agora Oh Deus Que realiza Realiza este milagre Por completo Realiza este milagre Meu Pai Na vida Desta mulher Na vida Deste homem Meu Pai Meu Deus Que dobrou Seus joelhos Agora Neste momento Meu Pai Meu Deus Ela está crendo Que a última palavra Virá do Senhor Leva a cura Meu Pai A cura Meu Deus Para esta mulher A cura Meu Deus Para este homem A cura Meu Deus Para este jovem A cura Meu Deus Para aqueles Que estão Senhor Aflitos Desesperados Meu Deus Estão gritando Pelo socorro Socorre Meu Pai A alma Desta mulher Socorre Meu Pai A alma Deste homem Meu Deus Que está Neste momento Senhor Suplicando Clamando Que estavam Que estavam Que estavam fechadas O Senhor Vai responder Meu Pai A oração O Senhor Vai atender Meu Pai O nosso pedido Agora E vai fazer Do impossível Se tornar possível Toca Toca Meu Deus Agora Toca Senhor Com as Tuas Mãos Poderosa Meu Pai Para secar As lágrimas Desta mulher Para secar As lágrimas Deste homem Deste jovem Desta jovem Meu Pai Meu Deus Que já pensou Em cometer Até o suicídio Meu Pai Mas é agora Nesta oração É agora Neste momento Meu Pai Meu Deus Que eu já posso Contemplar As Tuas mãos Jogando O diabo Por terra Meu Pai Sai daí Espírito mal Sai da casa Desta mulher Sai da mente Desta mulher Sai da família Desta mulher Agora Nós te repreendemos Pelo poder Da oração Nós te repreendemos Pelo poder Da unção Espírito Da tristeza Espírito Da solidão Espírito Que tem Causionado Tristeza Atritos Brigas Dentro desta casa Dentro deste lar Nós te repreendemos Agora Obra do mal Não pode resistir Meu Deus Vai tocando Senhor Vai libertando Meu Pai Liberta mesmo Senhor Esta pessoa Meu Deus Que estava Aprisionada Nas garras Do diabo Meu Pai Vai libertando Meu Deus Agora Liberta Senhor Pelo poder Pelo poder Do teu sangue Liberta Meu Deus Agora Pelo poder Da oração Senhor Eu creio Meu Pai Que o Senhor Fará Milagres Acontecer Maravilhas Acontecer Meu Pai Através Neste momento Neste momento Como diz Agora Agora E dai A tua Grande Benção É o que Eu te peço E te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Que benção Queridos irmãos Você que acabou De orar comigo Receba o seu milagre Agora Hoje é o quarto dia Desta campanha Eu já posso Contemplar A mão de Deus Levando a saúde Curando Levando a paz Para o coração Do aflito Levando A dupla honra Para aqueles Que estão necessitando De uma palavra Do coração De Deus Eu já posso Contemplar A mão de Deus Atuando A mão de Deus Agindo A mão de Deus Fazendo Algo impossível Meu filho Se tornar possível Lembre-se Através da oração A muralha Cai por terra E Deus Traz a salvação Para a sua vida Tudo o que nós Estamos pedindo A Deus Deus Ele tem feito Na mesma hora E neste momento Meu querido irmão Eu quero pedir Para você Envie esta oração Para os teus amigos Envie esta oração Para os teus conhecidos Envie esta oração Para o maior número De pessoas Que você possa Enviar Me mande agora mesmo O seu nome Que eu quero incluir você Eu quero incluir você No livro da oração Dos 21 dias De Daniel Nós estamos chegando Ao final de um ano E este ano Vai terminar Mas vai terminar Você cantando O hino da vitória Vai terminar Meu querido irmão Mas a vitória Chegará Na palma Da tuas mãos Porque o nosso Deus É o Deus Que faz milagres Acontecer Da noite Para o dia Prepare a sua fé Prepare o seu coração Porque eu já posso Contemplar O mal Caindo por terra E Deus Trazendo resposta Para te honrar Compartilhe Envie o seu pedido Lá no Instagram Pastor Rivair Ponto Silva Que eu já estou pronto Para poder adotar você Como meu filho na fé E vou estar orando Por vocês Todos os dias Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua casa De agora para todo sempre Você pode levantar as mãos E dizer Amém